O que você está querendo ir lá para o abrigo? Pô, se for a salvação para mim, eu vou. É. Sabe por quê, senhor? Por quê? Eu estou vendo que eu estou aqui, se eu fumar, oito, nove pedras por dia, não vou aguentar mais e eu vou morrer. Desde maio de 2011, a Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro tem realizado operações de recolhimento de dependentes nas cracolândias da cidade. Mais de 1.300 pessoas já foram retiradas das ruas. R, o jovem que aparece no começo desse vídeo, é uma delas. As operações são sempre acompanhadas de policiais fortemente armados. O convencimento não é o objetivo. Crianças e adolescentes ficarão internados compulsoriamente para tratar da dependência química. Há 10 anos eu sou delegada. É a primeira vez que você vê uma coisa assim. Isso, um projeto, é a primeira vez que eu vejo um projeto social com tamanha articulação e persistência. Não é um projeto de uma semana, é um projeto que tem uma agenda, é um projeto para ano, é um projeto para... É um projeto eterno. Até a gente, o objetivo é dissipar essas cracolândias, que não existem cracolândias. Cracolândia é um espaço institucionalizado de uso coletivo de crávidas, que não pode existir. É difícil para cá, não, né, de um dia para o outro, não é de uma hora para o outro. Mas cada vez a gente vê que é menor o número de pessoas recolhidas. Os recolhidos são embarcados em vans e levados para uma triagem. De lá, seguirão para alguns dos abrigos terapêuticos de que dispõe a prefeitura. A Casa Viva é para onde vão as crianças. Agora me diz uma coisa, quanto tempo você ficou usando o crávidas? Quanto tempo? Desde os meus nove anos. Aí agora... Agora eu estou aqui na Casa Viva, eu acho que os educadores são bons, eles cuidam de nós muito bem, comida na hora certa. Aqui é muito bom, a vida do crack é muito ruim. A vida do crack me trouxe, ó, HIV, tuberculose, sífilis, me trouxe isso tudo. Mas o meu sonho é mudar de vida. Já ouvi aquela música assim, uma página em branco, Deus, é o que eu quero ser. Então, a minha vida antes tinha uma página. Nessa página estava toda embaralhada. Agora eu quero deixar ela em branco. Eu estou refazendo a minha página, porque eu não quero mais essa vida para mim. porque eu não devo ir posse, Jesus me libertou. Na Cracolândia do Jacarezinho, ao lado da linha do trem, a polícia encontrou recentemente a jovem Jota, de 22 anos. Grávida de oito meses, ela estava desaparecida de casa havia dez dias. Por decisão judicial, Jota foi internada à força até o nascimento do bebê. A prefeitura estuda formas legais para internar compulsoriamente todos os adultos encontrados em Cracolândias. Ela pegou uma galinha, ela pegou uma galinha, tipo uma galinha da macumba. Da macumba. É, e viva? Morta. Morta. Não, jogaram no bicho. Eu estou na panela, a pessoa que fez de tudo lá, só é de coxar mim. Ela pegou para fazer, para comer. Para olhar, mas não. Para comer, para comer, para você ver, onde eu estou falando para você é que não tem noção. Não tem noção. Ela não tem noção. Ali, com a galinha do trem, né? Isso, ela foi pega na linha do trem. Ela foi pega na linha do trem. Ela já estava dez dias, já. Dez dias, já. Já, estava já. Foi depois que eu vi ela ali que eu comecei, menina. Eu pedi ajuda e eu consegui ajuda, né? Depois de tanto ter lutado, eu consegui ajuda. Esse cara já me apresentou um evento. A internação compulsória é uma medida controversa. Dependentes químicos denunciam abordagens violentas e questionam a eficácia do tratamento forçado. Eu não vou para você, acabou. Eu não vou. Eu não vou. Pode chamar até o capim. Não tem nada aqui. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vai mesmo. Não tem polícia. Não tem ninguém que vai me tirar daqui. Não tem nada aqui. Vai, sem nada. Você para nas botas de novo. Faz um olho com o Dona Rú. Você não vai me parar na rua do que para abrir, porque ele adora agredir os outros. Não abrindo, ele fica. Agrida. Não abrindo. Ele leva os outros aqui na barra, porrada. Ele tinha os outros na barra do chute. Você já viu isso? O Godal está do chutando. Não é como é que vocês estão aqui agora. Se eles tivessem aqui, ele teria me agredido. Ele teria me puxado aqui na barra. Na barra. Eu fui para a clínica, cumpri três meses. No mesmo dia que cumpri três meses, eu pulei. Você foi embora? Fiquei seis meses na clínica, cumpri tal coisa, saí, usei droga de novo. Você acha que não resolve? Resolve sim. Todo mundo tem resolvimento. Nada é impossível. Pode ser difícil, mas impossível não. Se você quiser, você segue. Então, como é que faz para resolver? Mas, basta eu querer, né? Só vocês querem. Eu também tenho que querer você ajudar. Olha, eu penso como pai. Eu imagino a seguinte situação. Eu tenho um filho de 19, que está maior de idade já, e tem uma menina de 9 anos. Eu imagino se eu encontrasse, se eu soubesse que minha filha estava numa cracolândia dessa, o que eu faria? Eu faria exatamente o que eu estou fazendo. Se não for o poder público estender a mão, não terá quem estenda. Eu ganhei. Deixa eu ver. Olha, que linda. Qual que é a sua cor preferida? A minha é branco e essa é roxo. E roxo. Deixa eu te pintar. Vamos pintar. Pinta de branco, então. Peraí. Adorei. Adorei. Obrigado.